Fala galera, aqui que a gente tá falando aqui pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de New StarSocket 5 galera E é isso galera, no último vídeo a gente vem jogando bem demais aqui ó, conseguimos aqui uma vitória contra a equipe do Atlético Goianiense Depois vem ganhando aqui a equipe aí do azul E nesse vídeo galera, bora aqui jogar aqui ó, contra o Flamengo, depois vem aqui a equipe do ANZ aí O passo que é pelas oitavas de finais já aí da Libertadores, galera, não sei muito bem, mas depois eu vejo isso aí Quando a gente for pro jogo lá, a gente vai saber pra que é, eu acho que é pelas oitavas de finais aí da Libertadores Então ó, vamos aqui, vamos aqui, a gente pega a equipe do Flamengo E aqui galera, nesse, tem aqui uma coisa aqui ó, relatório aqui do jogador, ó Uma exibição bastante boa aí, mas eu estou esperando um pouco mais de você Seus patrocinadores não estão satisfeitos por você ter recebido um cartão amarelo E você estar a um cartão amarelo, pegar uma suspensão no jogo do clube aí continental, galera Então, significa que a gente não pode fazer mais falta, galera Porque a gente tá aí com dois cartões amarelos, três cartões amarelos aí, a gente vai ficar fora do jogo importante Então, a gente vai ter que maneirar aí nas faltas, só vamos ter que pedir mesmo a bola Então, eu vou deixar pra roubada de bola aí pro nosso campanheiro Aqui ó, treinador mais, menos um, equipe menos zero, fãs e mais três É, patrocinadores menos sete, fama mais zero, é, patrocinadores a gente tá indo muito mal e conto com eles Ele porque a gente vem fazendo falta de mais aí Eu acho que eu vou fazer um treino aqui, nunca mais a gente tem um treino E ó, bora fazer um treino aqui de, deixa eu ver, passe, de passe, galera Passe ou de, cadê, deixa eu ver, desarme, bora fazer um desarme aqui Que ele tá fazendo muita falta Pra ver aqui, como é que vai ser esse treino, a gente vai ter que derrubar esse escone aqui, ó Em 20 segundos ali, bora tentar que derrubar todo mundo Opa, deu certo, eu pensei que ia errado Só falta aquele ali, pronto, é, conseguimos aqui, facinho aqui Esse treino aí, bora pro jogo aqui, ó, contra Flamengo, ó Bora ver que o jornal aqui, ó, Tic, está ali, aí, treinando a atenção de um número de clubes Mas o Danubio é o que está liderando aí, a corrida para a sua contratação O jogador do esporte está atualmente avaliado em 3 milhões e 700 mil É, a gente tá um pouquinho baratinho ali ainda Mas eu vou sair ainda do esporte, a gente vem jogando muito bem contra os, na equipe do esporte Aqui galera, aqui é um amigo, perguntou se você pode cuidar de seus filhos por algumas horas Isso vai melhorar o seu relacionamento, mas custará 15 de energia Deixa eu ver, é, eu vou ficar, né, galera, é, bora ficar aí com o nosso parceiro Olha galera, deu uma bugada aqui, é, bora ficar aqui nós, ali pra ajudar o nosso parceiro também A gente tá ali com 62 de energia ali, mas dá pra gente jogar Vai ser fora de casa, então, não, vai ser em casa, né, vai ser dentro de casa Não, eu não vou tomar isso aqui não, porque toda vez que a gente toma isso aí, a gente passa mal no jogo Então eu vou deixar assim, vamos que vamos ir pro jogo É isso aí, vamos que vamos ir contra a equipe do Flamengo aí Vai ser dentro de nossa casa, a gente vem jogando bem esses últimos jogos Bora tentar aqui também essa vitória, galera Dentro de casa, bora pra cima deles aí, busca mais uma vitória aí Pra gente ficar mais ali na liderança Tem uma bola ali, bora pedir a bola aqui na frente Aqui na frente, nossa, passei da bola, é, não deu muito certo Se você quiser tocar mais na frente ali pra gente Ó, tem um lance ali para a equipe do Flamengo Na entrada da aerocruzamento, na atira Saga ali do esporte Boa tirada, bora pedir a bola aqui na frente Bora sair correndo aqui, bora fazer Tentar fazer esse primeiro gol, pegou no goleiro deles Faz uma ótima defesa ali E garante ali 0x0 ali por enquanto, galera A gente começou atacando ali, mas eles estão pressionando ali Estão jogando muito melhor que a gente ali A gente tem que abrir o placar logo aqui Senão eles vão fazer gol na janela A gente tem que botar aqui, respeito dentro de casa Porque eles estão vindo pra cima com tudo Nossa, passei direto ali da bola Mas vai tocar aqui na frente Nossa, perdeu a bola ali É, galera, vai acabar o primeiro tempo aí 0x0 aí contra a equipe do Flamengo A gente vem jogando bem ali Só foi a gente ter um chute em um gol ali Nossa, que chute horrível ali pra fora agora É, vai acabar o primeiro tempo aí 0x0 aí contra a equipe do Flamengo A gente não consegue ali o primeiro placar O jogo totalmente equilibrado E o chute pra cada lado Então vamos que vamos aí Para esse segundo tempo aí contra a equipe do Flamengo A gente tem que jogar muito melhor aí nesse segundo tempo Se quiser a vitória Bora pedir aqui, ó Ele perdeu a bola ali Tem um contra-ataco aqui da gente Bora, tem... Nossa, perdeu a bola ali Nosso companheiro ali Não... Eu pensei que ele ia se segurar mais a bola um pouco E eu ia sair na frente dela Mas tem um lance ali para o Flamengo Olha o chute Não chutou Tira a zaga ali do esporte Tá pressionando aí demais a equipe Então o Flamengo ganhou o nosso coleirão ali, ó Tem um lançamento ali na frente Ganhou aqui Bora pedir aqui na frente Toca em mim aqui, ó Que boa tocou aqui na gente Bora tentar... Nossa, não deu muito certo Tentei a tentar passar na carreira ali deles ali Eles conseguiram desarmar a gente Tem uma falta de eu Vou pedir aqui Nossa, ele tocou... Não tocou pra mim Não tocou ali Esses caras tão barrando Pressão total A ideia de equipe do Flamengo aí Bora tentar Com essa bola aqui, bora Até o certo aqui Me deu aqui na... Nossa, ele não tocou o coranjo Vai tocar pra gente, hein Mas tocou aqui Bora tentar fazer esse golzinho Tentar tirar desses dois zagueiros deles aí Que tá marcando a gente Rádio Sai, sai da gente Sai, olha o chute Pega o goleiro dele Faz uma ótima defesa ali E é 0 a 0 Acho que vai acabar nesse 0 a 0 Do jeito que tá ali O nosso goleiro também tá agrando demais ali, ó Tem um contra-ataque ali pra ali Passa, aperta ali Do nosso goleiro ali E vai pra fora, galera Vai acabar o jogo aí É 0 a 0 aí Contra a equipe do Flamengo A gente não consegue fazer um golzinho Possivelmente a gente tem menos um Passa, curta, menos cinco Finalização, menos um Chute longo Mais um Agressividade Mais menos cinco Acho que, ó Jogo totalmente equilibrado aí Dois chutes pra cada lado A gente conseguiu ali ficar com a posta de bola Mas ele ganharam ali Em... Em nada, né? Eu acho que foi um jogo totalmente equilibrado Bora ver aqui como é que foi nossa nota Nossa, nossa Muito mal no jogo A gente foi 5.5 ali na nota do... Que saiu ali Então a gente vai pegar agora aqui Deixa eu ver aqui, ó Bora pegar agora aqui A equipe do... Cadê vai ser pela... Acho que é pela S8, tá, hein? Não, é pela liga ainda, né? Pela... É, pelo campeonato ainda aqui, ó Faltando duas rodadas aí Para acabar aí a fase de grupo A gente vai pegar aqui o ANZ Aí eles estão aqui Em terceiro colocado ali Com dois pontinhos E a gente está ali na liderança ali Com 12 pontos Vamos que vamos aí contra eles aí Esse primeiro jogo aí Bora ver aqui, ó Um desempenho muito decepcionante Eu esperava um pouco mais do que isso É, ateu, galera Ateu ali Ó, treinador menos um Equipe menos quatro Fãs menos cinco O patrocinador menos um A gente está Só está perdendo aí Nesse... Nesse jogo aí Que a gente fez Bora aqui Bora ver aqui, ó Tem aqui dilema Bora em... Tem patrocinadores Tem amigos Bora aqui em patrocinadores E... Deixa eu ver E bora também aqui Em... Deixa eu ver Eu vou aqui Não, não Não, não Ah, aliás, galera Eu não vou em nenhum aqui Porque está um pouco ali Equilibrado Ou vou em fãs aqui Que está ali com 70% Bora aqui em fãs Para ver o que a gente acha aqui Ó, esse com esse É, pronto A gente conseguiu ler de primeiro ali Com os fãs Então bora aqui para o jogo Aqui contra a equipe Do ANC aí Bota coisa aqui também Vamos ler 70% de energia Isso, galera Vamos que vamos aí pela Fase de grupo aí Da Libertadores aí Contra a equipe do ANC A gente está ali na liderança Com 12 pontos Bora tentar jogar bem aqui Os caras estão tocando mal demais Esses últimos dois jogos aí Não estou gostando de ver isso aí, ó Bora pedir a bola Já pedimos aqui na frente Vou tocar ali para o nosso companheiro Ali na frente Toca É, não deu muito certo Eu ia tentar passar ali na frente Pedir ali para ele Mas Ele tocou não Ele perdeu a bola antes ali, ó Acho que quase que a gente consegue Ali um cabeceio Ó, tem um contra-ataca aqui para a gente Bora tentar fazer esse gol aqui Em cima deles aí Eu acho que vou tentar Desarmado ali Tem um lateral aqui para a gente Então Bora tocar aqui nosso companheiro Pedir aqui na frente Toque de bola perfeitamente Ali para tentar o cruzamento na área Olha o gol Tira Olha o chute de longe Olha o gol Nossa, impedimento Quase ali que eu sou de A gente consegue ali Com o nosso companheiro ali Abrir o placar ali E sair daqui com a vitória, galera Então Bora Vamos que Vamos ir Para esse restante do jogo ali Tem um lance ali para eles Mas Eles perderam a bola aqui Um contra-ataque aqui para a gente Tocou errado Mas Eu acho que ele vai alcançar Não Eu gostou Ó Tem um lance ali para eles Olha ali na entrada Tira a zaga ali do esporte Bora pedir aqui na frente Pensei que ele ia correr na bola Não foi Repressão ali da equipe deles Ali ó Toque de bola ali na frente Deixa ele sair Corre Pede aqui ó Pede aqui ó Pede aqui Nossa Fiquei olhando para o jogador ali Me esqueci de ir na bola Deixa eu ver aqui O jogo totalmente truncado aí No meio de campo Bora pedir aqui na gente Bora tentar lançamento Não deu tempo Intervalo de jogo ali Final do primeiro tempo O jogo totalmente equilibrado aí Contra a equipe deles Vamos que Vamos aí para esse segundo tempo Contra a equipe do ANC Bora jogar A gente jogou bem no primeiro tempo A gente jogou bem ó Já conseguimos ali Roubar a bola Nossa Se sair da bola Se quer sair da bola Ele sem querer Bora ver se a gente Sai bem aqui Porque está difícil O jogo para a gente Ali ó Colocar ali na frente Vamos pedir aqui na frente Nossa Tocou É rato demais Não vem jogando bem Nossos jogadores Nossos companheiros Não vem jogando bem Pede aqui na frente Pede aqui na frente Nossa Meu velho Tá rindo para tocar Tá rindo para tocar ali Nossa Agora me saí Agora fui eu que relei A gente está indo mal demais Nesses últimos jogos Dos jogos aí Nesse jogo aqui É outro Que a gente está em mal Pede a bola aqui na frente Tirar desse aqui Tirar desse aqui também Sai da nossa cola Sai Boa Tentar o chute desarmado Ali na entrada da área Quase ali com o nosso companheiro Ali Faz o gol ali De rebote ali Pede aqui na frente Não Não ganhou ali Nosso companheiro 70 e pouco Nesse jogo ali Chegue para o final Do jogo Pede aqui Nossa Tocou errado De novo Estão tocando Mal demais Nossa equipe Acho que Pode ser o jogo Que mais errou Passe Foi o time da gente Não está acertando Tentar sair desse aqui Tentar esse tipo Tentar sair de novo Desarmado Olha o Lúcio Descansamento Na área Atira As agarras deles ali Na frente Olha o gol Gol do time da esporte Ali com o nosso companheiro Ali aos 88 minutos De jogo A gente consegue a vitória Eu acho parciais Estamos ali com a vitória Já eu acho que Não dá tempo mais De fazer gols Mais um desarma Só para impressionar Nosso técnico A gente conseguiu A vitória Passe curto Todo mundo está errado Passe longo Também A gente errou Bora ver A gente deu 3 chutes Só deram 1 Num alvo Cadê? Erros de passe Galera Eu queria ver Erros de passe Deixa eu ver aqui Passes errados Cadê desarmes Passe 5 passes errados Ali No jogo Foi mal Muito mal Termina ali Em primeiro colocado Com 15 pontos 5 pontos de vantagem Da equipe do Santos Próxima rodada Vamos pegar aqui A equipe do Santos Seu jogo de volta Contra o Santos Pela fase de grupo E aqui A gente foi Mais A gente foi melhor Do que o último jogo 7.9 Quase A nota 8 Ali E aqui Na série A Na série A Não Isso aqui Solte A merda A gente foi Convocado Novamente Para a seleção Brasileira Vamos pegar A equipe Do Deixa eu ver Aqui A equipe Do Paraguai Vai ser Primeiro jogo Primeiro jogo Não Três jogos Vai ser o terceiro jogo Que a gente vai jogar Pela seleção Então é isso galera Vou ficando Por aqui Pedindo em deixar Vocês Se inscrever no canal Deixe seu like Compartilha Na rede social Galera Chega os seus amigos E até o próximo vídeo Fui